Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta, não soca de grau, não tem E depois que o seu papo, tu não quer ser papo, não tem E depois que o seu papo, tu não quer ser papo, não tem E depois que o seu papo, tu não quer ser papo, não tem E depois que o seu papo, tu não quer ser papo, não tem E depois que o seu papo, não tem E depois que o seu papo, não tem E não faz o mundo, já te abraçou E não faz o mundo, já te abraçou Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra Deus a minha dela Tá aqui a volta, que é chuta Na só caríbal não ganha E depois que o seu corpo De que eu não quero sentar pra ninguém E depois que o seu corpo De que eu não quero sentar pra ninguém E depois que o seu corpo De que eu não quero sentar pra ninguém Vai, 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 vai Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Transcrição e Legendas Pedro Negri